Aos 33, aos 29. A ordem está passada. O Estado de Nova Iorque já tinha falado que se passasse no Senado, ele ia assinar essa lei, ia aprovar. E hoje ele aprovou, né? Então, hoje, a partir de hoje, Nova Iorque se torna o 13º Estado dos Estados Unidos, onde os imigrantes são permitidos de ter a sua carteira de motorista. Uma pessoa fora de status ou um imigrante ilegal, ele vai ter o direito agora de dirigir e ter seguro de carro, né? Inclusive, vai ter os mesmos direitos que um cidadão americano, né? De ter a sua carteira de motorista e também ter o seguro no próprio nome, né? Isso vai facilitar muito a vida dos imigrantes aqui. Todo mundo que chega pra cá, que vem morar nos Estados Unidos, né? Precisa dirigir, né? E muita gente dirige sem carta, né? Por causa dessa dificuldade que os governos impõem, né? Para as pessoas que estão ilegais no país. Isso vai se facilitar muito, né? Então, eu vim aqui fazer esse vídeo rápido, né? Para atualizar vocês, né? E porque isso é uma notícia muito boa, né? Muita gente vai se beneficiar disso, né? Isso deixa a gente muito contente, né? Porque os Estados Unidos estão, aos poucos, abrindo a mente, né? Eles estão vendo que a população imigrante faz parte do país, né? Esse é um país de imigrantes, né? E eles estão começando a valorizar isso, né? E reduzir essa dificuldade que eles impõem nas pessoas, né? Muita gente trabalha aqui, tem família, tudo, né? E acaba sendo parado pela polícia, morre de medo de ser parado pela polícia, né? Às vezes acontece um crime na casa da pessoa, né? A pessoa é roubada e ela tem medo de fazer o report, né? Por conta dessas leis de imigração aí, né? Então, isso é só um passo, né? Para melhorar muito a vida dos imigrantes aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu vou ler aqui a notícia para vocês, gente, né? E traduzir da melhor forma possível, tá bom? Então, aqui logo no título fala O governador Cuomo assina a Greenlight Bill, né? Garantindo imigrantes indocumentados acesso a carteiras de motorista Eu não vou ler tudo, né? Para não ficar muito extenso, tá bom? Eu vou ler as partes mais importantes aqui, né? Aí tá aqui, ó O governador Andrew Cuomo, né? Assinou a tão chamada Greenlight Bill Transformando em lei Dando direito a imigrantes indocumentados O direito a ter uma licença, uma driver license, né? De Nova York Nova York é agora o 13º estado a autorizar carteiras de motorista Para imigrantes que entraram nos Estados Unidos ilegalmente Um dos senadores falou assim, é O voto de hoje ajuda a enfatizar a promessa do sonho americano, né? O senador Luiz Sepulveda, que leu isso, né? Que falou isso O voto dessa proposta controversa, né? Seguiu horas de debate Como que uma atendente saberá se um documento é real? Um documento estrangeiro é real, por exemplo, né? A senadora Daphne Jordan perguntou, né? Aí eles já estão sendo treinados Já estão recebendo fundos, né? O Sepulveda, ele rebateu, né? Então não tem nada novo pro DMV, né? Isso não é novo, né? Inclusive outros estados já fazem isso, né? Então vai ser o mesmo treinamento, né? As pessoas que apoiam Dizem que essa conta, né? Vai diminuir o número de pessoas sem seguro, né? E aumentar a segurança nas estradas, né? Enquanto dando um boost na economia, né? Aumentando a economia aí, né? Os críticos, entretanto, dizem que Pode encorajar a imigração ilegal, né? Isso daí não tem nada a ver, né? Aí o governador, ele disse assim, né? Porque ele tinha uma preocupação, né? De que isso possa gerar um banco de dados, né? Pra, por exemplo, o FBI ter acesso A todas essas pessoas ilegais, né? Através desse banco de dados do DMV, né? E se nós passarmos uma conta que Possa alvejar os indocumentados Então, é vergonha pra todos nós, né? Tipo, traduzindo literalmente o que ele falou, né? É tipo assim, né? Ele é de acordo com a ideia, né? Desde que não cause mal pros imigrantes, né? O governador disse que ele somente assinaria a conta Transformando em lei Se o solicitante geral do estado Encontrasse respaldo suficiente Pra prevenir as autoridades federais De acessar a database do DMV, né? Essa lei entraria em feito em 180 dias, né? Significando que imigrantes ilegais Poderiam obter as licenças Começando em dezembro, né? Dezembro desse ano Os legisladores dizem Que eles As pessoas Vão ter que seguir as mesmas Os mesmos requerimentos Que outras pessoas Que tem licença em Nova York E isso inclui também O seguro de carro, né? Então, o que ele quer dizer? Que Essas pessoas ilegais Tirando a carta Elas vão ter que ter o seguro de carro, né? Elas vão ter que obedecer as leis Como todo cidadão americano, né? Que é o que Todo mundo quer, né? Ninguém quer ser parado pela polícia E ficar com medo de ser preso Por exemplo, né? Tá bom? Esse foi um vídeo bem curto, né? Só pra atualizar vocês, né? Pra dar essa notícia muito boa, né? Se você gostou do vídeo Deixe seu like aí Se inscreva no canal Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Ativa o sininho das notificações Que assim Todo vídeo que sair meu Você vai ser notificado E vai saber em primeira mão, né? As dicas que eu dou aqui nos Estados Unidos Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye Música 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 Música